Agora o que eu queria saber, a sua opinião, eu sei, eu nem cheguei a ver o vídeo, eu vi o que você fez lá, eu acredito que você tá empolgado, porque realmente foi, é o filme que eu tô esperando do ano que vem, que é o Batman, e aí, o que você tem pra falar pra nós do Batman? Esse vai ser um puta filme, não vai? Não, eu vou ser honesta, ele foi um, como era o Robert Pattinson, eu fiquei meio cética no início até ver alguma coisa, é que nem esse filme que vai lançar agora, o Spencer, que tem a, ai caraca, é a que fazia inclusive Crepúsculo com ele, esqueci o nome dela. Eu não sei, a que traia ele. A que traia ela? É, aquela, e Kristen Stewart, não é? Ela mesmo. E aí, eu vi várias fotos antes de caracterização, e realmente assim, nossa, tava incrível, mas como que é a atuação da pessoa ali, né? E aí, quando saiu o primeiro trailer do Batman, o teaser no caso, eu fiquei, tá, me vendeu, eu comprei, é isso aí, vai ser incrível, e eu acho que tem tudo a ver também, a vibe, né? Do, do, do filme, esse do Batman, ele é um que aproxima um pouco a gente da trilogia, sabe? Que todo mundo ama e tal, então, a expectativa é altíssima nesse caso mesmo. E tanto que o pinguim Colin Farrell, se não falasse que era ele, ele nem ia saber que era ele. Ninguém ia saber. Muito diferente. Muito diferente, pô, eu tô ansiosíssimo, dele é bom, mas é o último que eu vou ver, não vou ver mais nada. Eu vou fazer o Charada também. É, então, o Paul Dano, que é o ator que faz o Charada, ele é incrível, incrível. Ele fez aquele filme, que tem um filme, O Suspeito, sabe? Sim, sim, sim. Ele tá nesse filme, é maravilhoso, ele tá muito bem nesse filme. Eu vi Ruby Sparks, que ele fez. Qual que é? Ruby Sparks, é um meio cultizinho, então. Mas ele era, tipo, um escritor, e aí ele idealizou, tipo, a namorada perfeita dele, e ele percebia que, com a escrita dele, ele modificava ela. Só que aí, é tipo, é uma loucura esse filme, é incrível. É, ele parece um bom ator e, pô, já empolgou, né, o Charada no trailer. É demais, nossa. Ah, esse filme vai ser... Ele queria ser preso, né, ele... Não, e a... A Mulher-Gato também. Gostei muito, assim, do que eles mostraram no segundo, né? E o próprio Robert Pattinson, tá bem. Tá, não... O cara já foi vampiro, consegue ser morcego. É isso, sim. Não, eu acho que ele passa a vibe da revolta do Batman, né? É tipo, meus pais que criaram... São culpadas, vai, de grande parte disso que tá acontecendo, que ele tá investigando e tal. Então, ele consegue passar também essa vibe de revolta. Quando que sai o Batman? É 2022, mas eu acho que é... Maio? Entre março e abril e maio, eu não lembro a data direito. Você vai conseguir... Você consegue... É... Eu não quero me aproveitar dos convidados. Olha lá, olha lá. Não, você nunca fez. Mas o Bari, eu sou muito fã, né? O tanto que é da trilogia do Nola. Eu quase saí na mão no cinema, porque o cara tava falando. Foi uma confusão estranha. Mas eu gostaria... Não vou fazer isso na pré-estreia, que eu sou compor... Porque eu... Enfim, você consegue uns esquemas para lá, hein, não? Não sei. Eu posso passar uns e-mails. Por favor. E aí você se vira. Só tem que avisar lá que a pré-estreia não pode ser na quarta. É. Ou se for na quarta, tem que ser depois do almoço. Mas geralmente é na quarta, porque é um dia antes da estreia. Eu tomo luta para ver o Batman. Olha a placa do carro. Adultera, faz um 5 virar um 8. Vale a pena, vale a pena. Eu tô muito ansioso para esse filme. Não, acho que vai ser muito bom também.